Fala pessoal, tudo bem? CIDO 2004 RXT Efeito no painel Efeito de comunicação Pessoal, quando você coloca o sensor Não dá os dois apitos De alerta, tá? O painel de instrumento também Não atua a questão do computador de bordo Fica a mensagem CompMot E você não tem Parâmetro de gasolina, fica travado E você não tem os dois apitos Quando coloca o sensor no jet Para startar Defeito chato que dá nos RXT 2004 Vou mostrar para vocês como é que está O painel de instrumento E daqui a pouco a gente vai partir para análise Vamos lá para o laboratório E aí eu mostro o resultado Do serviço executado nesse RXT 2004 Ok? Vamos lá Galera, então o defeito é o seguinte Você coloca aqui Não dá os dois apitos O painel não starta Aí você aperta o botão para startar E ele fica desse jeito Com essa mensagem CompMot Ok? Então o cliente relatou para mim Que isso foi depois de uma manutenção Que foi efetuada no jet Mexeram ali na questão da Se não me engano da elétrica Ali perto do módulo Da caixa de fusíveis E aí depois Foi da partida Não reconheceu mais E aí acabou dando esse problema Tá? Então a gente vai partir para a análise Aqui e assim que eu tiver resultado Eu posto para vocês Vamos lá Galera, depois da análise A gente identificou que era defeito No módulo de injeção Putz, módulo de injeção Ferrou, velho Módulo desse jet aqui É mosca branca É difícil de achar Então pessoal Na maioria dos casos Dos jets que vem na Velomotors A gente consegue recuperar O módulo original do cliente Diminuindo o custo Tempo também Porque aí acaba sendo Uma solução mais rápida E viável para o cliente A gente já busca o jet Funcionando perfeito Então deu pau no módulo De injeção Que eu vou mostrar para vocês Esse módulo aqui Que é acoplado Os dois de 4 geral Aqui a caixa de fuzilímetro É ligada E a gente abriu Reparou E voltou a funcionar Como original novamente Deu os dois apitos Fez o check control Uma ligada rápida Só para mostrar Então tá aí galera Funcionando como original de fábrica De efeito chato No RXT 2004 aí Tá bom? E aí galera Tá com defeito semelhante Tá precisando de manutenção Em penal de instrumento Jet ski Só entrar em contato Velomotors Velocímetros Agendo o horário Vou deixar o nosso WhatsApp Aqui no canto do vídeo Pode trazer o seu jet ski Até a nossa oficina Aqui na região do Butantan Zona Sul de São Paulo Se for painel Você pode desmontar O painel do seu jet E encaminhar para a gente Por correio também Por transportadora Ou trazer em mãos aqui Na Velomotors Ok? A princípio é isso Galera Um forte abraço a todos